E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mando. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, rapaziada, tô aqui em casa, tá ligado? Mas eu tô saindo pra dar uma volta, tô saindo pra dar uma passeada, dar aquela esclarecida na cabeça. E eu acho que não tem coisa melhor nesse caso do que ir visitar a casa de amigos, tá ligado? Porque quando você visita a casa de amigos seu, você sempre dá aquela relaxada, dá aquela tranquilizada. E pra quem não sabe, meus amigos que moram lá nos Estados Unidos, Edu, Portuga, todo mundo, eles tão aqui em Londrina. E hoje eu vou visitar eles. Eu encontrei eles esses dias aí gravando, cês viram que a gente encontrou o Edu de Panameira no rolê noturno. E hoje eu vou lá visitar eles, né mano? E vou levar vocês junto comigo. O carro já tá aqui no jeito pra gente sair e o cachorro já dominou aqui o banco, mano. Ô cachorro, cê quer ir junto, mano? Hã? Olha lá, rapaziada. Tá vendo o jeito que meu cachorro é folgado, mano? Cretininho você, né? E olha essa carinha dele de coitado, Jack. Não olha com essa carinha não, fi. Vamos lá. Lembrando aí, rapaziada, que tá saindo vídeo novo no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então, deixa o sininho aqui, ó, de notificação ativado, mano. Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Jackzão, tô chegando aí, hein? Vamos? Você quer ir? Arriba? Dá uma partidinha aqui, Jack? Hã? Já tá aí dentro, já, né? Ele nem liga pro barulho do carro, mano. Ele nem... Nem liga. Vou levar você, Jack. Hoje não é vai. Já tá quase dormindo aqui, né? Por causa do ar-condicionado. Esse cachorro, mano, é uma figura, né? Ele é uma figuraça, tá ligado? Uma figuraça aí, nacional. Terrível, hein? Segue ele no Instagram também, ó. Instagramzinho dele aqui, ó. Tá aparecendo aqui, né, Jack? Estamos chegando. E o cachorro dormiu aí, ó. Olha o tipo... Cai aí, gordinho? Segura aí, gordinho? Aí, segurou, né? Hã? Vamos dar uma chicadinha aqui, rapaziada. De meio metro? Vê. Segura, Jack. É, Jack, você tá deitado ainda. Não tem vergonha dessa cara, não, filho? Um carro desse aqui, potente. Você ir dormindo, dano-se. Mano, agora que já... Já tá, tipo, finalzinho de tarde, tá ligado? É mais gostoso andar com a capota aberta. No meio do dia, mano, tá tenso. Eu não consigo, porque... Bate um sol na careca, mano. Que cozinha a cabeça, mano. Se a cabeça é ver, mano, tá ligado? É bizarro o negócio. Chegamos, Jack. Aí, Jack. Chegamos aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui mesmo. Um cabalho ali. Acho que eu dou uma icola, hein? Com cara de banco, né? Olha aí. Gente. Já pensou bater atrás? Brincadeira sai caro se bater atrás, hein, Jack? Hã? Fala aí, cachorro. Isso não é prejuízo. Hã? Vou cortar a ração que bateu atrás do carro. Já pensou ou não? Jack já desceu animado, cheirando tudo. Olha aí, panameira aí. Dá pra dar uma brincada, hein? Corvetão. Fala aí, Jack. Se não dá. Quer entrar, Jack? Fazer bagunça nessa casa? Bichar no chão? Bichar nas portas? É. Corvetão daqui de cima fica legal, né? A visão arrumou. O bichão. Ele tem um arguidinho nos vidros. Pra dar um par. Tô tentando entrar aqui. Eu não consigo, mano. Fica lá que deixaram ele... A mão vinha deixou ele ali. E aí? Você ligou pra ele e o bichão nem atendeu. E aí, cara? É bom ou não? É bom ou não? Suave? Nossa, que do céu, hein? De boa? E aí, rapaziada? Tem uns pneu pra gastar? Beleza ou não? Suave? Tem uns pneu pra gastar um zerinho aí? Tem. Aqui, ó. Aqui você tá aguentando, filho. Aqui, ó. Pneuzão aqui, ó. Tá só no carcaço ali, mas vai. É automático? Hã? Dá pra fazer também. É automático, manual, o que você quiser. Maravilha, dá pra brincar. Cadê todo mundo? Tá todo mundo lá dentro, ó. Eu vou entrar aí pra dentro aí. Cadê o Edu? Tá lá pra dentro? Tá lá pra dentro. Deve tá deitado, jogado. Tá no ar, no arzinho. No mínimo. Eu cheguei aqui e tava um silêncio, mano. Pô, seu cachorro cresceu, velho. Então, sai aí, ó, bichão ali. Aí, o bichão aí. Ô, mãe, qual o tamanho disso aqui, velho? Ah, eu lembro quando eu fiz, filho. Tá uma porpor aqui. Tá uma porpor aqui, tá uma porpor aqui. Mano, tá mais pesado, velho. Deu, propeta. Olha lá. Onde é aqui? Não, bicho é mala, filho. Ele vem deitado no banco. Nervosão, filho. Aquele é o seu carro, mãe, que olha lá. Qual? Aquele ali? É. Ah, pode crer. Amanhã eu quero ver, hein. Será que dá pra dar uma brincada aí? Então, amanhã nós vai ver. Ah, mas dá até dó, eu achei. É, eu quero ver, hein. Você vai lá amanhã? Eu? Aonde? Molda vai no autódromo. Eu não sei, não estou sabendo. Eu vou pra bater nesse Camaro, velho, Michael. Esses caras aí não aguentam, não, hein. Sei não, rapaziada. Se vale a pena, tá ligado? O risco que é bater o carro, um carro caro desse, só pra dar pau no Camaro, eu não sei, mano. É só linha reta, autódromozinho, de boa, pá. BM também. A BM só vai pra brincar, só, eu não aguento. Ele já pegou assim, mas... Eu vou lá com a BM e não vai... Eu vi visitar meus amigos, tirar racha, não sei se é muito racheiro, sabia? É, tem que brincar. Não, racheiro não, racheiro é coisa de rua, não vai pra pista. Eu fui lá na autódromo, na brincada, esses dias. Gastar o pneu? É, tentar fazer uns driftão lá, mas a borracha lá gruda muito, sabe? É, eu te dou uns toque pra você fazer uns zerinho. Achei que você ia me dar uns pneu. Não tem como não, olha aqui. Ele falou, eu te dou uns pneus. É caro o pneu. Aí, o motorzão. Não sei se dá pra ver. LS3. Não sei se dá pra ver muita coisa aqui, mas... É um motorzinho. Alterador. Moma de direção lá do outro lado. Portugues, já dá pra você virar mecânico, caso eu tudo der errado. Pô, de tanta... Já sabe tantas peças, né? Nem essa ali, mano. De tanto ficar mexendo no meu carro... É o mesmo motor que eu comprei pro meu carro. Sério? Se tirar essa capa toda aqui, é igualzinho. Olha. Irado, mano. É o mesmo motor do Uno, parece. Eu acho que tá... É igualzinho. Agora eu tô pensando aí se de repente é envelope de outra cor, não sei. Chamaria a atenção. Mas falei pro galera aqui no canal, esse vermelhão aqui, ó. Tá tão bonito, né? Ó, com vermelhão bonito da pega. Dá pra vocês... Dá pra vocês... Não dá pra tirar? Dá pra você usar até enjoar. É, né? Agora não. Acho que agora não. Não, não. Dá pra curtir o vermelhão. Vamos ver. Vamos ver. O que você acha, Michael? Você acha? Mano, eu não mudaria agora, não. Faz igual. Se fosse pra mudar que cor, fala aí uma cor. Eu, se eu tivesse um Corvette e fosse mudar a cor, deixaria a laranja, mano. Eu acho muito louco. Laranja é bravo, hein? Laranja. Que laranjão bem... Tá uma cor bem chamativa, não é mesmo? Nossa, ela surgiu das trevas. Quebrou de novo. É o Matheus? É o Matheus. Certeza que ele tava aprontando ali no mato. O Bruno não desliga. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Certeza que ele vai meter o migué que tava gravando. Mano, o povo aqui não é bem normal, não, mano. Não, não é muito normal, não. O que que é isso aí, Matheus? Aquela tartaruga que eu ranquei daqui do Condomino. Cê tava aprontando? Tava atrás das minas aí do Condomino. Não, nada, meu carro quebrou, estourou o tanque. Estourou o tanque? Também? Cê anda arrastando o tanque no chão? Acontece. Vamos rebaixar isso aqui? Vamos. Deixar arraspando. E aí, Jack? Vamos acordar, o Edu deve estar deitado lá, jogado. Sobe, Jack. Sobe, Jack. Vou soltar, hein? Olha aí, Jack. Você é cansado, subindo. Morreu. E aí, Edu? E aí? Vamos visitar, amigo. Você já veio, meu? Ô, é, então, mas eu não vim visitar a casa aqui. Já tá um negócio aqui. Falei, Português, fui tentar pegar um copo de coca, você deixou o Mycola cuidando da casa esse tempo. Não tem mais copo, você viu? Cadê os copos? Ele quebrou metade. Eu perguntei, falei, cadê os copos? Tinha mais, não tinha? Tem um, lógico que tinha. Eu fui com você comprar, aquela vez comprou um monte. Aí que só sobrou esse. Não, tem uns outros que o gringo deixou ele jogado, mas tinha mais. Tinha mais? Olha esse aqui, olha o tamanho do Jack. Olha o tamanho do Jack, o tamanho do cachorro do Myc. Ele tá com o cara safado. Entra na piscina pra ser ele. Entra na piscina, ele já morde a camela. Eu tô vendo ali mesmo, ali, com o negócio aqui. Ele tá precisando voltar a morar pro Brasil, hein? Voltar a morar no Brasil pra deixar a casa em ordem. Não sei. O Mycola, filho, vai tacar fogo tudo aqui. Cadê os copos? Pergunta pro gringo lá. O gringo toma um gole de água, deixa o copo perdido pela casa. Olha lá na mesa dele. Tinha mais, tinha mais. Eu lembro, né? Foi lá, você comprou uns cinco jogos. Você gastou uns quinhentos reais de copo. O Myc andou tacando copo na cara dos outros aí. Comprar, brinca na morar, ele faz assim, ó. A cara dele, a cara dele. Sobrou um? Vou te dar o meu aqui, ó. Não, o meu tá ali, eu achei um ali. Eu peguei o único que tinha, lavei. E rezei muito, né, mano? Porque eu não lavei direito, né? Pra saber que foi que tem entrada aqui dentro. Se essa piscina tivesse limpinha, ia dar um pulo, hein? Eu vou mexer nela. Ó. Eu vou colocar até aqui, ó. Você vai aumentar? Vou colocar até aqui e até lá. Aí vai ficar louco, hein? Eu vou trocar o piso. Coloca uma cascata nela. Não funcionava. É, era infinita, né? Só se for cascata aqui. É, não, mas aquelas era de assim mesmo. Porque essas infinitas aí é meio difícil de funcionar, né? É infinita, é infinita. É, dor de cabeça do caramba. Vai, Jack. Chega de passear. Quer pegar o cachorro lá, mal o tamanho. O tamanho do cachorro, vai. Aí. Fica aí, filho. Fica aí. Mano, o tamanzão do cachorro. Vixe Maria. Vamos pra casa, filho. Vamos pra casa. Vamos, vamos, vamos. Vai pra lá, vai. Vai, vai pra lá. Aí. Vou ligar aqui o troço, né? Vamos lá. Vamos lá. Vou ligar aqui. Aí, aí, aí. Tem que ter uma cuidado, hein? Esse aqui pega na calçada, filho. É uma só. Pega na calçada é um abraço. Esse aqui é muito leve. E essa língua de fora aí? Ó. Bora. Bora, bora, bora. Olha o camarão do Maicola e o Maicola. Tava falando pra mim pra nós tirar uma, rapaziada. Mas e aí? Não sei não, hein? Não sei se aguenta o camarão, hein, rapaziada. E agora nós tá de Corvette, né? Quando nós tava de Audi. Acho que até beleza, tá ligado? Mas de Corvette, não sei não, né, mano? Não sei, tá ligado? Aí. Corvette tá guardado. Visita feita, né, Jack? Fala aí. Se quer passear de novo? Bom, o carro tá guardado. Visitamos nossos amigos. Quero pedir a ajuda de vocês aí. Deixa nos comentários aqui quem que vocês acham. Que a gente deve visitar. Fazer um vídeo visitando. Eu vou tá lendo aí todos os comentários. Vou tá de olho. Quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês. Que é muito importante. Lembrando aí, gente, que tá saindo um vídeo novo aqui no canal. Todo dia, meio dia e seis horas da tarde. Então, é muito importante você tá inscrito aqui no canal. Com o sininho de notificação ativado. Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.